aqui eu vou ensinar pra vocês como é que cria bagulho, simplesmente deixei default e você precisa escolher por exemplo a onda que você vai usar, eu não sintesi tipo dentro do silent e ainda adicionar alguns efeitos, tá ligado? eu quero que ele seja mais ou menos dessa forma, uma coisa que eu vou adicionar aqui que se chama Unisum, é um fenômeno que meio que acrescenta vozes ao timbre que você está editando, por exemplo, então se eu ativar aqui e aumentar o número de vozes, isso aqui são números de vozes, beleza? olha só como fica diferente uma voz fica assim, 5, mais ou menos assim aqui eu quero que ele tenha um início bem suave, ele está iniciando muito rígido ou melhor assim eu vou apertar o declique só por garantia, né? eu venho aqui e já começo a programar minha melodia eu vou apertar o declique só por aquilo que eu vou apertar o declique já estou indo eu vou apertar o declique com a bico meu somente que eu vou apertar eu vou apertar o declique Como vocês podem ver, o timblin está bem estranho. A gente vai mixar ele com o equalizador mesmo. Tá vendo como ficou diferente? Lembrando, rapaziada, tudo isso saiu disso aqui, ó. Tudo isso saiu. Todos esses sons que a gente criou hoje saiu dessa fucking onda. Aqui, cara. Agora o que a gente vai fazer? Hi-Hat, tá ligado? Botar um Hi-Hat normal. Acho que esse dá pra fazer, mano. Quando você pega a manha da síntese, rapaziada, você começa a imaginar como é que aquele som foi sintetizado. Eu chuto que é noise. E o volume, ele é bem pequeno, ó. Ele vai deixar bem aqui, assim. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Tipo isso. Mas calma que ainda não tá. 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 Aqui dá pra gente dar uma, meio que uma limpada nesse, nesse sinal. Vem aqui, China Routing. Ó, vou abrir um equalizadorzinho. E vou limpar aqui, ó. Tá vendo? Ficou só o, só o que a gente quer. Então, basicamente, equalizei. O nome dele, pra vocês ouvirem. Deixa eu deixar também o magnetismo em bar. Tá vendo? Tá ligado? Então, a gente, aqui, acabou de criar praticamente o som inteiro. Só tem um clap aqui que não é meu. O resto é todo meu. Tudo meu, tudo meu, tudo meu.